Olá, eu sou Cláudia Pupo, artesã da Tecbond, e hoje, nesse passo a passo, eu vou ensinar vocês a fazer mesa posta. Vamos fazer um porta-guardanapo de suculentas, pra você compor a sua decoração na sua casa, ou então vender. Vamos pro passo a passo? Para esse projeto, nós vamos utilizar uma argola de acrílico, massa de biscuit na cor verde, um pincel, giz pastel, e as colas da Tecbond, Tecbond número 2, e a cola branca. Pra começar, nós vamos com a massa de biscuit na cor verde. Eu vou separar um pedacinho, bem pequenininho, coloco sobre a bancada, e vou fazer um rolinho. Com a mão mesmo, eu pressiono, e nós vamos fazer a colagem agora, junto com a nossa argola de acrílico. Vou utilizar a cola branca. Eu coloco em uma das pontas, espalho um pouquinho. E vamos juntar uma parte na outra. O passo seguinte, nós vamos começar a fazer as folhas da suculenta. Esse tanto de massa, eu tenho mais ou menos, como 30 gramas de massa de biscuit. E nós vamos separar em várias bolinhas. Começando do tamanho de uma ervilha. Então, eu começo fazendo três bolinhas. Essas peças serão o início da nossa suculenta, que é a parte central. Coloco sobre a minha mão, com o dedo indicador, faço movimentos circulares, como se eu estivesse boleando. E nós já temos a primeira folhinha. A segunda folhinha, nós vamos fazer um pouquinho mais de massa. Com o dedo, eu vou inclinar a minha mão. Faço como uma gotinha, e vou inclinar do outro lado também. Fazendo esse formato. E com o dedo indicador, também eu vou fazer o boleado. E nós temos a folhinha da suculenta. A minha dica é, vocês vão fazer várias folhinhas de vários tamanhos, pra nós compormos o nosso porta-guardanapo. Eu fiz duas folhas menores, e fui aumentando, olha, três, quatro, cinco e cinco. Com essa quantidade, nós conseguimos fazer um porta-guardanapo com uma suculenta bem bonita. Pra pintura, se vocês observarem, ela tem uma pintura. E eu vou explicar pra vocês agora. Com o giz pastel, nós começamos com o giz pastel vermelho. Em uma das pontas, Nós vamos posicionando, depositando, e esfumando. Na parte de baixo, eu vou utilizar o giz pastel verde. E esse trabalho de pintura, vocês podem fazer em todas as folhas. Se vocês preferirem um outro tom, uma outra tonalidade de suculenta, Esse é o momento de fazer a pintura na cor desejada. Para a montagem da nossa suculenta, eu vou precisar só de um pedacinho de massa. Olha, a mesma massa verde. Que nós vamos fazer uma bolinha. Vou posicionar na bancada, e com o dedo, eu vou pressionar. Vai ser a base da nossa... Da montagem da nossa suculenta. Agora, com a tec bonde número dois, Nós vamos fazer a colagem do biscuit. Começando pelo lado externo. Então, eu faço... Coloco um pouco. E vamos colando as folhas maiores. Colocando a pintura vermelha, pro lado de fora. Primeira camada pronta, vamos colocar cola. Tec bonde número dois, em cima destas folhas. E voltamos com a outra camada, um pouquinho menor. E agora, nós vamos colar as últimas folhas. Eu vou colocar uma... Sob... Juntando com a outra. Como se elas estivessem se juntando. Um pouco de cola. Tec bonde número dois. Seguro. E agora, com o dedo, eu vou fazer um leve aprofundado. Pra ajudar no encaixe das folhinhas centrais. Agora, vamos colar a nossa suculenta na argola. Também utilizando a tec bonde número dois. E nós temos um arranjo pronto pra formar um porta-guardanapo de pano. Vocês viram como é fácil fazer uma peça muito elegante e muito vendável. Com os produtos da Tec bonde, fica tudo mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E eu espero vocês no próximo. Até! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto